Mesmo com a pandemia controlada, o número de pacientes que esperam por uma cirurgia no DF ainda é alto. São mais de 24 mil pessoas na fila. Algumas estão aguardando há mais de ano. 24.340. Esse é o número de pacientes que aguardam por uma cirurgia eletiva na rede pública. O Romulo é um deles. Ele quebrou o braço no último domingo e está internado no Hospital Regional de Ceilândia, mas até agora, nada de cirurgia. Eu perguntei se tinha alguma previsão, se me informaram que não tinha, que seria informado no outro dia quando o médico passasse. Eu aguardei o outro dia, o outro dia, o outro dia, o outro dia. Todos os dias os médicos passam aqui, informam que não está tendo previsão e que aí na hora a gente fica assim, tipo, não sei, sabe, eu sou autônomo, preciso trabalhar para me sustentar e quanto mais tempo eu vou parar daqui, mais tempo eu vou ficar sem renda. E está muito complicado para a gente, não só para mim, como para todos os meus amigos que estão aqui. Oftalmo, otorrino, ortopedia e cirurgia geral são as especialidades mais procuradas para cirurgias nos hospitais do DF. O filho da dona Antônia perdeu a visão de um olho, está sem trabalhar e aguardando por um procedimento oftalmológico de urgência desde março. Ele está no sistema, mas não sabe quando. Eles vão chamar, né? Já a filha do José aguarda há mais de dois anos uma consulta de indicação para cirurgia de catarata e glaucoma. Eu tenho que olhar a situação dela. E o hospital de base, nem quem marca no estado de DDI, não me informa. Toda vez que eu vou lá me dar um papo, eu estou aqui, viu? A situação é essa. Aí não marca, não fala nada, aí eu estou correndo de um lado para o outro para ver o que eu posso fazer. Porque eu não tenho condição de pagar cirurgia. Para agilizar os atendimentos, a Secretaria de Saúde anunciou no início do mês a contratação de leitos no Hospital da Polícia Militar para pacientes com Covid. A ideia é liberar vagas nos hospitais regionais e intensificar os agendamentos. No mês passado, foi publicado um edital que previa a contratação efetiva de mais médicos, cirurgiões e anestesistas. Além disso, a Secretaria de Saúde também espera a chegada de novos equipamentos para a modernização dos centros cirúrgicos.